Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui com o início do nosso guia de multiverso. O guia vai continuar dependendo do feedback de vocês, então conta com o seu like, sua inscrição e o seu comentário. E é o seguinte, se você não sabe nada do jogo, eu vou deixar uma playlist no topo da descrição. O primeiro vídeo dessa playlist é explicando como que você pode jogar o beta fechado, se preparar pro beta aberto e tudo do básico do jogo, que é grátis, tá? E você já pode começar a jogar imediatamente, tá? O link tem aí no topo da descrição. Esse aqui é o guia básico de personagens. Eu vou começar com os personagens que eu acredito que são os melhores pra você começar a aprender as mecânicas do jogo. E eu vou falar sobre movimentos, estratégias, mas eu não vou falar sobre build, tá? Porque a partir do nível 9 você consegue montar com muito detalhe a build do personagem, ou seja, as habilidades dele. E não é esse o foco do vídeo de hoje, tá? Então eu vou fazer um guia básico, esse é o guia básico. E se a série der bom, no futuro eu posso fazer o guia avançado montando as melhores builds pra esses personagens, tá? No vídeo de hoje eu escolhi pra mostrar o Jake pra vocês. E o motivo não é à toa. Eu escolhi o Jake porque o Jake foi o primeiro boneco que eu aprendi a jogar. Não é o primeiro boneco que você vai aprender a jogar. Eu acho que o primeiro que você vai aprender a jogar é o Luigi, tá? Que Luigi? O Salsicha. Nossa, doidaço. O Salsicha. Mas aí eu vou fazer um outro vídeo mostrando o Salsicha. Vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer depois do Jake, tá? E agora vamos lá, o guia de estratégia básico pra você conseguir brilhar com essa coisa linda aqui que é o Jake, certo? Bom, primeiro de tudo, patifão, qual ataque eu devo focar? É o seguinte, mano. O primeiro ataque que você tem que focar a aprender do Jake é esse aqui, ó. Esse socão elástico, tá vendo? Qual que é o segredo desse socão elástico? Você não consegue mandar ele no chão. Se você apertar pra frente ele vai dar isso. Se você apertar parado ele vai dar essa amassada. Mas esse golpe aqui é só quando você tá no ar. Então é por isso que eu tô falando que esse é o primeiro comando que você tem que aprender do Jake. É isso, você vai dar o pulo e o soco básico, tá? Esse golpe é muito bom. Ele dá bastante dano, tá? Deixa eu dar uma resetada aqui na vida do Superman. Só pra vocês verem, ó. Ele dá 11. E o melhor disso nem é só a questão do golpe. É porque além dele ser muito forte, ele é ótimo pra empurrar os caras, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar uma boa empurrada no Superman aqui. Ó, é que ele fica voltando, né? Normalmente os caras não vão fazer isso no single player, não. No multiplayer, mas enfim. Por que você vai fazer esse golpe, mano? Esse golpe ele te mantém protegido porque olha o alcance que você tem. Então, por exemplo... Mano, Tass. Tass que é um ponto fraquíssimo de todo mundo, né? Porque ele é meio quebrado. Mano, essa distância aqui você vai conseguir rasgar ele sem se expor muito. Então o que você tem que treinar é esse movimento aqui. Esse é o primeiro golpe que você tem que aprender. Ele já tá enfraquecido, né? E aí eu já vou ensinar vocês a counterar isso, mano. Você vai, consequentemente, o tempo inteiro andar pelo mapa... Deixa eu adicionar mais um bot aqui. Você vai sempre andar pelo mapa dando esse golpe, tá? Então você vai pular, você vai sempre jogar os caras pro lado e sempre tentar fazer eles ficarem juntos. Porque com esse golpe você consegue bater nos dois ao mesmo tempo. Você consegue bater de baixo pra cima, você consegue bater pra cima. E o segredo é isso. É você pular, você dar um toquinho pro lado e você bater. E você pode estar até na altura do chão mesmo, tá ligado? Porque, ó, você pode, inclusive, bater e ir pra trás com ele. Você tem... Você continua tendo mobilidade com ele, tá? O importante é você, de fato, pegar a manha desse golpe aqui. Porque ele vai ser o golpe que você vai mais distribuir porcentagem, certo? Porque também depois dele você consegue, por exemplo, dar o rolamento pra um lado e jogar ele. Você consegue não ficar preso só uma direção. Então você consegue bater pra cima e pra baixo, né? Então você consegue manter versatilidade. Esse movimento é muito bom e é o primeiro que você vai aprender com o Jake, tá? Ao usar isso aqui. Você vai precisar masterizar esse golpe aqui porque ele é muito bom. Segundo ataque que você precisa mandar muito bem... Deixa eu colocar numa arena aqui com andares. Essa aqui é boa. A casa da árvore é boa pra eu mostrar isso aqui pra vocês. O segundo golpe que você tem que aprender com o Jake é esse aqui, ó. O cavalinho. Mano, o cavalinho, ele é muito bom. Ele vai ajudar você a viajar umas longas distâncias. Eu tô fazendo ele no ar, mas você não precisa fazer ele no ar, né? Você pode fazer ele no chão direto. E ele deixa você muito rápido. E ele é o golpe que você vai usar pra resetar o soco, certo? E também pra se movimentar pela arena. Ele é muito bom. E sempre que você solta, ó. Então eu transformei. Ele tem um tempo de cavalinho. Vocês estão vendo, ó. É um tempo longo. Mas você tem que ficar ligeiro pra hora certa de você transformar ele, ok? Esse ataque aqui você usa com o triângulo no controle de Playstation ou Y no controle de Xbox, tá? E esse é muito bom também. Qual que é o bom dele? Se você usa ele no chão, perceba no chão, tá? No chão, se eu usar ele, ó. Percebe que ele tem um framezinho parado? Esse framezinho parado pra transformar atrapalha um pouco. Então o que você vai fazer? Usa ele no ar, tá? Você vai tá no ar, você usa ele. E esse framezinho parado, você vai mandar ele no ar, tá ligado? E você já vai cair nos caras, mano. Então assim, é muito bom esse golpe. Apesar que eu tô com problema só por causa dessa parede. Mas ele é muito rápido. Ele é muito fácil de acertar. E você também consegue levar dois inimigos numa só com ele, tá? Então use bem esse golpe aqui. Vocês viram o que dá pra fazer nele, né? Tipo, você consegue trocar de andar com ele. Ele é muito, muito, muito bom, tá? Então usem bem esse golpe aqui, certo? Beleza. Outro golpe que você precisa aprender que é muito bom pra resetar também. Na verdade é um combinho agora. O pra cima e triângulo do Jake, ele vai mandar no ar, né? Ele vai mandar essa aqui, ó. Essa subidinha no chão também. É que eu fiz errado. Ó. Ele manda esse corpo elástico aqui, certo? Isso aqui pra te salvar de queda é muito bom. Eu vejo o pessoal se salvando de queda só com pulo e esquiva. E pulo e esquiva não é suficiente pra você se salvar de todas as quedas. Então, mano. Apanhou. Foi jogado pra fora. Já deu o pulo, já deu a esquiva. Não deu? Opa. Fiz caquinha. Ó. Ele vai exatamente onde fica a cabeça do Jake, tá vendo? E o mais legal é que esse golpe também você consegue combar ele, tá? Então eu consigo usar ele e já virar cavalinho. Mas o combo mesmo que eu vou ensinar pra vocês é o pra baixo e triângulo. Que é esse aqui. Você também consegue usar ele parado e ele dá dano em área, ó. Também, ó. E esse ataque aqui, ele é muito bom. Por quê? Por que esse ataque aqui ele é muito bom? Porque o seu amigo pode usar ele de parede também, tá? Esse da transformação aqui. Então se o seu amigo tá voando, você vai ver que seu amigo tá tomando um combo, mano. Se protege mais ou menos nessa reação aqui que você consegue impedir o seu amigo de ser jogado pra fora. Além do que, você consegue às vezes usar isso aqui. E dar essa batidona de cima pra baixo nos caras. Ela é muito boa. Você já consegue combar ele com esse. E, obviamente, com o socão. Então, mano, você vai conseguir bater muito bem se você aprender essas habilidades aqui. Esse foi o meu começo. Outro ataque. De baixo pra cima. Se você pula de baixo pra cima e bate com o quadrado, ele dá esse soquinho aqui. Tá vendo, ó? Que é um bom golpe, né? Mas vamos ver. O salsicha tá 97, ó. Mas você pode ver que o salsicha quase não voa com esse golpezinho aqui, né? O ponto é que se você pular, segurar pra cima e apertar duas vezes... Deu o ataque errado. Você repete o ataque. Deu pra se ligar? Então dá pra você fazer isso aqui, ó. O certo mesmo é você fazer o primeiro pra fora e acertar o segundo. Olha a diferença de voo desse ataque. O pessoal sempre usa esse ataque. Pra esse aqui, ó. Que é o segundo do combo. Deu pra entender? Por que você vai fazer isso aqui? Porque às vezes o cara vai estar muito alto. E aí você quer... Ó. Jogar ele pra cima. Entendeu? Esse é uma boa reação também. Então você tem como pegar o cara daqui. Ou de assim. Isso aqui também é um combo que funciona. Se ligou? Ó. Peraí. Peraí. Peraí que eu preciso segurar até passar disso aqui, ó. E aí, ó. Vum. Se ligou, né? Qual que é o movimento? Porque você consegue ainda andar pro lado depois desse ataque aqui. Então você vai pular, mandar o primeiro e mandar o segundo, tá? Que você vai machucar e você vai lançar o cara. Agora, decisivamente, definitivamente, eu vou ensinar o melhor ataque pra jogar os caras pra fora da arena, tá? O melhor gol pra jogar os caras pra fora é esse aqui. O machadinho. O machadinho é muito bom. Você pega desde o cara que vai tomar a porrada de assim. Até desse lado. Então você pega os dois lados, tá vendo? Virado pra direita, você vai pegar o cara na subida do machado. E virado pra esquerda, você vai pegar o Superman ali na descida, né? Então, ele joga pro lado que ele tá olhando. E ele bate no lado que ele não tá olhando. Ele faz um arco. Quanto mais você segura... Esse aqui é o pra cima e quadrado. Quanto mais você segura... Ou pra cima e X no seu... no Xbox. Quanto mais você segura esse ataque, mais ele alcança, né? Então se eu fizer curtinho aqui, ó. Ó. Não vai pegar, ó. Aqui eu tô bem perto, né? Aqui não vai pegar, ó. Tá vendo, ó? Agora segurei. Pegou. Entendeu? Esse aqui é o ataque que você vai se preparar. Então o cara tá vindo, você já fez esse aqui. Ele tá tentando voltar. Você tem algumas opções. Ou você vai esperar ele com isso. Certo? Peraí que o Superman, ele volta sempre pra minha disposição. Ou você vai esperar ele com isso aqui, ó. Certo? Por quê? Porque esse negócio também dá dano. Eu não gosto muito de usar esse golpe aqui. Porque eu acho que você fica muito exposto na cabeça. Mas ele é excelente pra arremessar os caras também. Tá, ó. Você vê, a gente tem que recarregar. Mas você levanta. E você dá hit com a sua bundinha, tá? Esse é o negócio. Você dá hit com a bundinha, ó. Se ligou? Como é bom pra puxar os caras também. Então esse golpe aqui, além de salvar, ele também machuca os caras. Tá? Esses são os principais ataques que você vai aprender do Jake. Ele tem o engolir dele também. O pessoal normalmente usa isso aqui pra dar um tempinho, né? Pra dar uma respirada e tudo mais. Mas ele é bom porque ele dá enfraquecido. Enfraquecido é um negócio que deixa os caras mais perdidão, né? Mais machucado e tal. Tomando mais dano. Mas eu acho ele muito difícil. Eu acho que ele te expõe muito. Se o outro cara da dupla vier em cima de você, você tá lascado, né? O bom disso aqui também é quando você usa no seu amigo, né? Que você dá buff no seu amigo também. Então, a mordidona dele... Tem que estar parado. Você usa o triângulo. E você pode engolir os caras. Mas eles já voltam, como você pode ver, bem tranquilão. Então, fica ligeiro. Certo? Beleza. Ensinados. Vamos fazer umas duas partidinhas de Jake agora. Já que esse aqui é o guia básico de movimentos, pra vocês entenderem. E agora vamos começar a treta, né, mano? Ah, o pra baixo dele eu não gosto muito. Ele é bom pra expulsar, mas eu não gosto muito. Eu prefiro o machadão pra expulsar os caras, tá? Ou esse aqui, ó. Esse aqui é muito bom também, tá? Principalmente se o cara já tá no ar. Se o cara tá no ar, mano. Esse aqui é muito bom, tá ligado? É sempre pra cima, né? E o Jake é isso. E esse aqui é o ataque que você mais vai usar pra expulsar os caras. Beleza? Movimentação bem basicona, tá? Como eu falei, a build vai ficar pra outro vídeo. Vamos lá procurar uma partida agora. O Jake foi o primeiro personagem que eu aprendi a jogar. Eu aprendi a jogar com ele antes de aprender a jogar com o Salsicha. O Salsicha, como eu falei, é mais básico. Mas ele vai ficar para o próximo vídeo. Vamos já entrar numa lutinha aqui. Vamos entrar num duos, né? Que eu acho que faz mais sentido. Não acho que faz muito sentido você treinar muito no solo com ele, não. Vamos ver se a gente acha uma partida legal aqui. Com certeza a gente vai achar uma partida legal. Aquela que esse dia é no laboratório. Mas acha rápido a partida. Já achou. Mas esse aqui é o caminho. Vocês vão ver agora como que... Tudo isso, todos esses conceitos que eu passei. Como eles vão funcionar na hora que você tiver na partida, tá? Ó, beleza. Beleza. Tem um Taz, mano. Tem um Taz. É exatamente o que eu queria. Como eu falei, a build eu vou deixar pra depois. Mas dessa aqui eu vou montar a build conforme o Salsicha que tá ali comigo. Pra gente tá os dois tunar. Mano, a gente pegou uma bela dupla pra enfrentar. Porque tanto a defesa da Mulher Maravilha quanto o Taz. Do Taz vão ser muito legais de counteral. O Tornado do Taz é muito difícil. Eu vou fazer um vídeo ensinando a jogar de Taz. Porque as pessoas que jogam de Taz acabam sendo muito monodedo com ele. Então vamos pra cima desse Taz aí. Que vai ser bem divertido jogar com ele. E vai ser bom pra testar as técnicas que eu já ensinei aqui no vídeo. Certo? Bom, vamos começar. Eu tô tenso pra jogar com Taz. É sempre uma tensão animal. Mas eu quero que vocês prestem atenção nos movimentos, tá? Bom. A princípio, distância demais. Ó, a distância que eu tenho. Ó, pra não me arriscar muito e tomar a porrada do Taz, ó. Pior que o Taz é complicado. O Taz, ele vai ser uma parada mais difícil da gente enfrentar. Por quê? Porque o Tornado dele... Ai, mano. Eu não ensinei o principal ataque pra counterar o Taz, inclusive. Que é o ataque do skate. Quando você pula e usa o pra baixo e quadrado do Jake, você usa o skate. E é o único ataque do Jake que countera o Taz, velho. Que countera o Taz, velho. Ó. Porque todos os outros seriam encostados. Ó. Ó. Ele de Tornado, ó. Mas tomou. Se ligou? Então, mano, pode dar uma peladinha pra cima do Taz com o seu. Ó. Já combei. Machadinho. Vral. Já tá no Tornado de novo. Ó. Tem que manter a distância do Taz, né? Se preparar. Ó. Skateada no Taz. Ele me pegou de lado. Não pode. Ah, e eu fiz a esquiva errada, mano. Ó. Sem se expor muito, certo? Pra pegar o Taz. Taz, demorar, homem sanduíche. Tem que... Não posso moscar com o cavalinho pra cima do Taz aqui, mas ele é muito chato com esse Tornado. Beleza. Ó, você viu que sem me expor muito, né? Eu consegui levar a Mulher Maravilha de boa. O Taz moscou e se matou. Ó. Taz tá ligeiro demais, mano. Ó. Veio pra cima de mim, mas não conseguiu. De novo. A gente vai tentar manter a distância dele, mas, mano, quando a gente vai em qualquer ataque de corpo, você pode ver que o Taz consegue me rasgar, né? Ó. Ele no meio do Tornado, ele já me pegou. E o Salsicha ganhou a briga. O Salsicha jogou demais, velho. Ele ajudou muito a gente a tancar esse Taz, porque o Taz é muito difícil. Mas como vocês podem ver, o Jake, ele tem bastante ferramentas pra manter a distância do Taz e conseguir machucar mesmo assim, né? A gente saiu com dois nocautos do Luigi com três. E a gente saiu com 168 de dano, o Luigi com 300. Eu vou buscar outra partida, eu não vou jogar contra esse Taz, não. É, porque eu quero mostrar a vocês outros, outros... Deixa eu fazer um brinde aqui com ele. E eu quero mostrar o Jake contra outros personagens. Provavelmente na revanche ali, a Mulher Maravilha vai mudar, mas o Taz provavelmente deve jogar de Taz de novo. Eu bati nível 10, né? Ou seja, eu tenho mais habilidades, mas a gente não está focando em build aqui nesse vídeo. Então, eu vou fazer. Esse é o guia básico pra você aprender todos os movimentos do Jake. Os melhores combos e como você vai upando. E, óbvio, conforme você for jogando mais com o Jake, você vai pegando mais a manha dele. Mas vocês podem ver que o padrão é sempre esse, mano. É você tentar manter o máximo de distância. O golpe que eu não mostrei é esse aqui, ó. É a esquetada. Você pode dar três esquetadas na cabeça do cara e você fica ricocheteando dele. É só pular, apertar pra baixo e quadrado ou pra baixo e X, né? Agora a gente está... Putz, mais um Taz lá daqui. Nossa, se pá... Ah, mano, sério que é a mesma dupla? Putz, a grila, nós vamos embora. É, deixa eu ver se eu consigo combar minhas skills ali com o Batman. O Batman é nível 8, mano. Pô, eu não queria lutar contra ele de novo. Mesma dupla, mas vambora. Se pá, inclusive, eu estou com o mesmo cara também, né? Ele só mudou pro Batman agora. Aliás, vocês podem mandar aí nos comentários qual o próximo personagem que vocês querem ver. Eu devo começar com o Jake, Salsicha, mas depois a sequência vai depender de vocês. Eu vou fazer a maioria dos personagens que eu já tenho nível 9 primeiro. Então, eu não joguei muito com os apoios e tal. Mas eu acho que vai dar pra usar uma cobertura legal dos personagens do jogo aí. Vambora. É, mais uma luta com o Taz. Vocês já entenderam o conceito. Esse mapa aqui até que é razoável pra gente. A gente precisa manter a distância. Ó, já veio de novo, ó. Deitada na cabeça. Ó, vocês viram a distância, mano, que eu consigo. E esse Taz aqui, ele tem mania de pular e jogar e dar o tornadinho. Agora eu não vou ter chance, não. Porque o Batman já caiu já de tão rápido, mano. Ó. Sempre mantendo a distância do Taz, tá vendo, ó? Ó, vocês viram a distância e eu acertei no Taz, né? Ó, se ligou a vantagem que é esse socão, mano? Agora ele me pegou, mano. Agora ele me pegou. Batman, segura aí, Batman. Por favor, Batman. Não deu, mano. Essa Mulher Maravilha sobreviveu muito tempo. Ó, como ele não consegue se aproximar de mim por causa do meu socão. Vocês viram? Só que a hora que ele pega também é um problema, né? E aí é o problema porque eu preciso me salvar dele. Ele não tá me dando espaço. Ai, não tem como, né, mano? Pegou, pegou o Batman. O Batman é muito físico, mano. E aí o Taz contra o Batman é complicado. Mas pelo menos deu pra mostrar a estratégia do Jake, né? O quanto que esse soco é bom. O ideal, como eu peguei Taz, eu acabo tendo que ficar mais recuado. E a Mulher Maravilha, ela tira muito espaço da gente, né? Mas ainda assim, foi uma boa partida. Não foi incrível, né? Mas deu pra mostrar pra vocês os conceitos básicos do Jake. De novo, se você gostou, deixa o seu like. Se você tiver dicas pra mandar de Jake. Tem uma galera que tá, mano, pró no Jake. Tem muita gente a nível 15 do Jake. Então se você tiver alguma dica, manda aí nos comentários. Cara, o grande segredo do Jake é o soco elástico. É a mãozona esticada. Tenho certeza que vocês vão se dar bem com ele. Fechou? Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Até a próxima. Um beijo. É nóis. E tchau. Tchau.